O que acontece com aqueles índios lá na Amazônia que nunca ouviram o Evangelho? O que acontece com aqueles nativos lá do interior, lá da África, que nunca ouviram o Evangelho? Ou talvez nos centros urbanos, é possível que nunca tenham ouvido o Evangelho. Ou um país como a China, lá no interiorzão, os chineses que seguem os ensinamentos de Confúcio. Seguem o taoísmo. Nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Como é que vai ser para eles quando eles morrerem? O que acontece com as criancinhas que morreram e nunca tiveram a chance de receber Jesus Cristo? Os bebês que morreram no nascimento. As criancinhas de dois anos de idade. As criancinhas de sete anos de idade. Que nunca puderam se posicionar pelo Senhor. O que acontece com elas? Esse trecho, irmãos, pode responder alguma dessas perguntas. Mas nós não podemos ter certeza. Mas esses versículos nos dão muita esperança. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Tem gente que nunca tomou conhecimento da lei de Deus. Eles também vão perecer sem a lei de Deus. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Os judeus, eles tiveram a lei de Deus. Eles tiveram os dez mandamentos. Eles vão ser julgados de acordo com a lei. Nós temos o antigo e o novo testamento. Nós vamos ser julgados severamente. De acordo com o que nós conhecemos da Bíblia. A Bíblia fala claramente. A quem muito é dado, muito se exigirá. A quem pouco é dado, pouco se exigirá. E aquele que conheceu a vontade do seu Deus, do seu Senhor, e não praticou, levará muitos açoites. E a Bíblia fala. Aquele que pouco conheceu da vontade do seu Senhor, e não praticou, levará poucos açoites. Então esses moralistas que sabem muito, a gente que acha que sabe muito, eu sei de tudo. Eu estou na vida da igreja desde os anos 70. Eu já li todos os estudos vida, já li todas as mensagens, participei de todas as conferências. Não se gabe tanto assim. Porque naquele dia, nós não seríamos julgados severamente. Talvez seja bom que não tenhamos participado de tantas conferências. Não sei, irmãos. Eu não sei o que é melhor. Agora, se a gente participou de todas as conferências e pratica, graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor, o negócio é praticar a palavra. Então assim, pois todos que pecaram, sem lei. O índio na Amazônia, ele não teve lei. Ele vai ser julgado sem a lei. Deus não vai exigir o padrão da lei sobre eles. Uma criancinha morreu sem lei. Então a criancinha vai ser julgada sem lei. Mas aqui não é completo ainda. Porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei, vão nos ser justificados. Então não é só você saber. Você conhecer muito a palavra. Tem que praticar a palavra. Não é só ouvir a palavra. Saber recitar os versículos. Conhecer a definição. A economia não é o testamentário de Deus. É que o Deus triuno, processado. Se dispensou para dentro do homem tripartido. Etc, etc. Você pode recitar tudo, irmãos. Mas se nós não praticamos a palavra, nada vale. A Bíblia fala em Mateus 7. Que aquele que não pratica a palavra de Deus. É como aquele que construiu a casa sobre areia. Vem o vento. Vem as ondas. Vem o mar. Vem os rios. A inundação. E a casa cai. Mas quem pratica a palavra de Deus. É como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Os rios inundam. Vem a chuva. Vem o vento. E a casa está lá sólida. Não se mexe. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Então não é julgar os outros. Como esses moralistas fazem. Os que tem justiça própria. Não é condenar os outros. É cada um tem que ver como vive diante de Deus. Os que praticam a lei. Hão de ser justificados. Agora vem, irmãos. Quando, pois, os gentios. Aqui fala dos incrédulos. Que não tem lei. Procedem por natureza de conformidade com a lei. Uau, irmãos. Aqui tem muita revelação. Esse versículo mostra que o homem. Por si só. Em sua natureza. O homem é bom. O homem é bom. O homem é corrompido na sociedade. O homem. Se o homem nascesse em um lugar isolado. Sem a contaminação dos grandes centros urbanos. Não haveria essas coisas. Que tem hoje. Os pecados que tem hoje. Os pecados que tem hoje. Vêm da contaminação. A natureza do homem é corrompida. Pelo que vê. Pelo que ouve. Pela mídia. Televisão. Novelas. Corrompem. Hollywood. Corrompe. Todo mundo gosta de assistir filmes. Ou assistir filme. 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 É uma apologia. Ao casamento do mesmo sexo. É uma apologia. Ao homossexualismo. E esses filmes que falam do homossexualismo. Ganham Oscars. Mostrando aprovação. O homem por si só é bom. Então. Quando os gentios que não tem lei. Não tem a lei de Deus. Não conhece a Bíblia. Não conhece a lei. Do Antigo Testamento. Mas eles procedem por natureza. Pela natureza boa com que eles foram criados por Deus. A natureza inata do homem. O que essa natureza inata do homem faz? Quando ele pratica o mal. Quando ele rouba alguma coisa e se sente condenado. Daí ele deixa de roubar. Quando ele mente. Ele sente mal. Ele deixa de mentir. Essa é a natureza boa. Então eles agem. Procedem. Por natureza e conformidade com a lei. Não tendo lei. Eles não tem lei. Mas agem de acordo com a lei. E a Bíblia fala o que? Eles servem de lei para si mesmos. Eles servem de lei. O viver deles. Dessas pessoas. Gentias. Gentios. Que nunca ouviram o evangelho. Servem de lei para si mesmos. Daí estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Apesar de não conhecerem a palavra de Deus. Não conhecerem a lei. A norma da lei está gravada no seu coração. Porque eles vivem de acordo com a boa natureza que Deus deu para eles. Ou seja, eles agem de acordo com a consciência deles. Testemunhando-lhes também a consciência. Daí entra a consciência. Testemunhando. Testemunhando quando? Olha só. Vou adiantar um pouquinho. Depois eu volto. Testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos. Mutuamente. Acusando-se ou defendendo-se. Aí vem o promotor e o advogado de defesa. Quem são isso? É a consciência e os pensamentos. Se ele fez o bem, vai ver a defesa. Se ele fez o mal, vai ver a condenação, a acusação. Quando? Ah. No dia do juízo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. De conformidade com o meu evangelho. Como é que vai ser isso? Eu não sei, irmãos. Os nomes deles não estarão inscritos no livro da vida. Mas, esse trecho. Nos dá esperança com relação às criancinhas. E às pessoas que nunca ouviram o evangelho. Quem ouviu o evangelho, está perdido. E não recebeu o Senhor, quero dizer. Quem ouviu o evangelho, mas rejeitou o evangelho, está perdido. Então aqui, irmãos. Eu vou voltar aqui. Testemunhando-lhes também a consciência. Nós que estamos na igreja. Precisamos cuidar da nossa consciência. Então aqui, a consciência dessas pessoas, vão testemunhar a favor deles ou contra eles. E os pensamentos também. E os pensamentos também. Mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia do juízo, os pensamentos e a consciência dessas pessoas vão acusar ou vão defender. Quando Deus julgar essas pessoas. Quando Deus julgar essas pessoas. Qual vai o resultado? Nós não sabemos. Mas aqui, irmãos. Se abre uma janela. Mas isso não justifica, irmãos. Nós que moramos aqui, nos centros urbanos. Todos nossos entes queridos já ouviram o evangelho de alguma forma. Então não pode, com relação às crianças. Eu tenho plena confiança que Deus vai ser justo. Não vai jogar nenhuma criança em um lago de fogo. Então os pais que perderam seus filhos quando eram criancinhas. Podem ficar consolados. Porque eles não conheceram a lei de Deus. E não pecaram como nós conhecemos hoje. E não pecaram como nós conhecemos hoje.